É, eu só consigo reconhecer facilmente aqui a Mia e a Onda, tá? Eu só reconheci a Aisha no MV porque ela é muito mais alta que as outras cinco. Reconheci a Onda por causa do olhar e a Mia por causa do formato rosto. A Yu mudou demais! Demais, parece outra pessoa. Parece outro ser humano. Mas vamos lá, gente. Bora para Colors. E detalhe, eu não estou dizendo que é errado fazer cirurgias plásticas, tá, gente? Não estou reclamando de pessoas que fazem cirurgias plásticas. Eu só estou aqui atentando a um fato de que elas estão muito diferentes e tá difícil de conseguir reconhecê-las e diferenciá-las, certo? Mas, let's go! A música, mano, eu estou num pesadelo. Eu sei que eu estou com 13 segundos de música ainda, mas... A música do Everglow parece que é uma música do UA. E a música do UA parece que é uma música do Everglow. Alguém me explica o que está acontecendo? Alguém me explica o que está acontecendo. A pessoa que compôs a letra dessa música é britânica, tá? Ou pelo menos, se foi um coreano que compôs essa letra dessa música, é um coreano que fez aulas de inglês britânico. E por que eu estou falando isso, tá, gente? Essa grafia para cores, colors, com UU, só é utilizada na Inglaterra, tá? No Reino Unido, para ser mais preciso. No inglês americano, não tem UU na palavra colors, na palavra cores, tá? Não tem UU na palavra, não tem UU na palavra, não tem UU na palavra. O pior é que a música é boa, tá? O pior é que a música é boa. Cheia de energia, velho. O pior é que a música é boa. Gostei dessa quebradinha de ritmo, esse mini half-time. Onde é que a gente vai, moças? Mano, que sensação estranha, mas boa ao mesmo tempo, velho. Elas estão harmonizando o lá, 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 com notas agudas. E o grave, cheio de efeito, cheio de distorção, harmonizando com as vozes delas, mas num tom muito mais grave. A sensação é estranha, mas é satisfatória. O pior é que a música é boa. O que é isso? Não vou adicionar na playlist ainda Mas irei ouvi-la novamente depois A música tem muita energia, pô A música tem muita energia Esse saxofone, não, isso não é um saxofone Isso tá mais pra um trompete Eu gostei da melodia desse trompete Incorpora bem, ajuda muito o drop Mas Eu acho melhor eu ouvir essa música Com mais calma Pra tomar uma decisão final Onde eu vou colocar ela Nas minhas playlists Ouvi uma troca de músicas Pois, mano, essa música é a cara do Wu-Ah, véi Essa música é a cara do Wu-Ah E a agressividade da música do Wu-Ah É a cara do Everglow Ainda mais por conta Do que foi o single do Everglow, né O Zombie Cara Que isso, mano Uf, mas enfim Vou ouvir essa música com calma depois Até a próxima, gente E eu fui, tchau, tchau